A preeminente pensadora do blockchain Primavera de Filipe resumiu muito bem grande parte da importância do blockchain como uma tecnologia institucional, quando observa que hoje o blockchain está marcando o início de uma nova revolução digital, cujo foco não é apenas a comunicação humana, mas sim a interação e a cooperação humanas. O que a internet fez para alcançar a comunicação interpessoal global, o blockchain poderia fazer hoje para alcançar a colaboração global e sistemática? O blockchain é uma nova tecnologia de coordenação que depende de uma rede descentralizada de computadores para coordenar ações individuais de forma completamente distribuída e descentralizada. Por analogia com a natureza, você poderia pensar no blockchain como uma maneira das pessoas imitarem a dinâmica social encontrada em certas espécies de animais, como formigas e cupins, como uma maneira de promover, idealmente, alcançar a inteligência coletiva. Ao registrar ações individuais em um banco de dados distribuído, o blockchain torna possível que as pessoas se coordenem diretamente e colaborem em uma escala global sem nenhuma autoridade centralizada ou estrutura hierárquica. Em todos os domínios da sociedade, a cooperação pode levar a resultados muito melhores se apenas puder ser orquestrada adequadamente. E é exatamente isso que o blockchain oferece. A nossa é uma sociedade e economia global extremamente complexa e ambiciosa, com mais de 7 bilhões de pessoas. O mundo ficou muito mais complexo nas últimas décadas. Desde a queda do Muro de Berlim, a ascensão da globalização e da tecnologia da informação, a conectividade e a complexidade têm aumentado rapidamente. E com a internet das coisas, isso só vai continuar. Há cada vez mais uma forte incompatibilidade entre o design de nossas instituições e a complexidade do ambiente em que operam. Organizações centralizadas que foram projetadas dentro do contexto da era industrial, que eram estáveis, previsíveis e limitadas em conectividade e complexidade, estão estagnando e se tornando frágeis em muitas dimensões. Não é por acaso que nossas principais instituições sociais não estão entregando os resultados funcionais desejados quando são mais necessários. Os sistemas políticos não são mais um fórum onde as pessoas podem expressar suas opiniões e tomar decisões coletivas sobre as coisas que realmente afetam sua sociedade. O sistema educacional da era industrial é organizado de tal forma que parece incapaz de fornecer a educação que as pessoas precisam para os mundos de hoje. Está se tornando cada vez mais aparente que nossos sistemas de saúde não são projetados para realmente fornecer saúde. Apenas uma pequena fração dos recursos em nossos sistemas financeiros é destinada ao financiamento produtivo de atividades econômicas na economia real, enquanto a maior parte desaparece no mundo das altas finanças, aumentando as desigualdades. Como a cibernética nos ensinou, para qualquer organização ser funcional, a complexidade interna da estrutura e das funções do sistema tem de ser suficiente para corresponder à complexidade de seu ambiente. Nosso mundo ficou muito mais complexo, e a arquitetura centralizada desses sistemas limita sua capacidade de lidar com isso e entregar os resultados necessários. Ao responder à complexidade desse novo mundo, esses sistemas precisam de um modelo de rede que remova os gargalos criados pelo componente centralizado e empurre os recursos para as bordas, onde eles podem ser combinados por meio de redes automatizadas sob demanda. Isso é exatamente o que as plataformas online fazem, mas é a infraestrutura subjacente da sociedade em rede. Essas plataformas não podem ser de propriedade e operadas por empresas privadas para seus próprios benefícios. A atual sociedade de plataforma é extremamente insustentável. Ela pega os recursos, dados e conectividade mais necessários da sociedade e os coloca nas mãos de grandes empresas para gerar enormes lucros. E cria concentrações perigosas de poder nas salas de diretoria das empresas de tecnologia. E isso só vai ficar mais extremo. Para que a mudança para a era da informação seja viável e sustentável, a internet precisa ser uma infraestrutura de computação em nuvem global, pública, segura, confiável e distribuída. E esse é o potencial do blotting. E, de fato, o que o torna tão criticamente importante para onde estamos como uma sociedade global em expansão. Com essa infraestrutura de TI, somos capazes de revisitar todos esses sistemas de organização e questionar qual é o valor ou serviço subjacente que eles fornecem? Então, reconstruir economias de token para refletir esse valor e funcionar como um sistema de gerenciamento distribuído, substituindo as estruturas de gerenciamento centralizadas do passado. Concluiremos com um ponto final aqui com relação à descentralização. Se o blotting permite ou não esse mundo mais descentralizado e mais equitativo que muitos esperam não depende realmente da tecnologia em si. A tecnologia nunca é nada mais do que uma ferramenta. Se essa ferramenta realmente nos ajuda a construir um mundo descentralizado em todos os níveis depende mais dos valores que incorporamos a ela. Como observou o professor de Harvard, Jock Benkler, não basta construir uma tecnologia descentralizada se você não a torna resiliente à reconcentração em nível institucional, organizacional ou cultural. Você tem que integrar para todos eles. Obrigado. 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 Obrigado.